Recebi uma caixa agora aqui 9 kg De pura alegria, minha gente 9 kg de gibizinhos Vamos ver aqui como é que eu faço Pra abrir Com uma mão só E registrar pra vocês Esse momento Apoteótico Primeiro que tá saindo aqui da caixa Marvel Deluxe Guerra Civil Eu tenho essa Inversão Em inglês Agora em português Ah Material da DC A história do universo de si Vou poder ler esse material Escrito pelo Marvel Wolfman com o George Pérez Aumentar meu conhecimento da DC Nova Marvel Tá virando série Chegou bem na hora Gavião Arqueiro Gavião Arqueiro Minha vida como uma arma David Hodge Match Fraction Tem mais algumas coisinhas aqui também Sim City Acho que agora eu vou completar Finalmente Sim City Tanto com Algumas da DV Como Essa Pedrada Que foi da editora Globo Primeira vez que eu li Sim City Foi numa edição como aquela Outra da Globo aqui A Dama Fatal Vamos ver o que tem mais nessa caixa Acho que agora são as da Pandora Inferno Volume 1 Inferno Volume 2 O contrário O 2 é que ele é um Que isso é um Calma que não acabou não Tem mais gibi ainda aqui Vamos ver O que que tem aqui Ronin Do Frank Miller Capa cartão Prefiro até Eu sei até que tem uma capa dura Minissérie em 3 partes Também da editora Ópera Gráfica Eu tenho uma Um certo apreço por essas Obras lançadas por editoras Que já não existem mais De certa forma Esse é um pouco Arqueólogo Edição Definitiva De Justiça Por Alex Ross Jim Kruger Doug Bright White E eu acho que pra finalizar Tem mais dois materiais Aqui da DC Vamos ver aqui Embalou bem embaladinho Pra não ter Maiores problemas Então olha só Que belezinha Reino do Amanhã Edição Definitiva Essa eu já tive e vendi E agora eu tô comprando De novo É uma das histórias Mais boas Antes da DC Não pode ficar sem E essa Eu nunca tive E agora Tenho Valeu meu amigo João Os maiores super heróis Do mundo Da DC Comics Alex Ross também Vou tirar a caixa Pra repassar então Que veio Liga da Justiça Os maiores heróis Do mundo Essa é aquela Obra do Que tem Que tem O roteiro do Poudini Com arte Do Alex Ross Parece que eu não tinha Nunca li Em breve Leirei e farei resumo Aqui no canal Review Reino da Manhã Eu já falei Que eu já tive Tô retomando Justiça Ronin Do Frank Miller Uma Minissérie Espetacular Sin City Também Do Frank Miller Bastante Sin City História do Universo DC Guerra Civil E Gavião Arqueiro Tá aí O mega lote De aquisições Nenhum lançamento Mas Ótimas HQs Pra agregar Na nossa coleção De aquisições